Oi gente, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo vídeo, vou tentar ser rápida nesse vídeo, primeiro vou começar fazendo o sorteio, vocês me desculpem porque eu estou cheia de desenho para fazer, eu não terminei nem a metade, então não deu para eu postar o vídeo ontem. Os nomes estão aqui dentro, não sei se dá para ver, vou falar sobre as regras, pessoas que se tatuaram comigo esse ano com tatuagens com valor a partir de 100 reais ou superior a isso, isso não vale para pacotes inferiores a 200 reais, porque quem me conhece sabe que as vezes quando a pessoa vem fazer mais de uma, eu faço um pacote para poder dar desconto, então se você fez um pacote menor que 200 reais, não tem como porque eu vou dividir esse valor por dois, ou pela quantidade de tatuagem que você fez, se forem muito simples. Então, o prêmio é que a pessoa vai poder fazer uma tatuagem com o dobro do valor que ela havia feito, então vou chacoalhar no meu baldinho lindo do Pantera Negra, vamos ver se eu consigo jogar para cima e pegar. Ixi, não consegui, vamos de novo. Juntamos todos, juntamos todos, juntamos todos, juntamos todos, está tudo aqui de novo, conferi, vou jogar de novo para cima e ver se eu consigo pegar. Peguei um, peguei um, peguei dois, então vou ter que sortear entre esses dois aqui. E aí, caiu esse no meu colo, então vou abrir. E quem ganhou a tatuagem? Felipe Alexandre de Lima. Então, Felipe, você fez uma tatuagem no valor de 300 reais, fez duas sessões de 150, então agora você vai poder escolher uma tatuagem ou fazer duas sessões no valor de 300 reais, ou fazer uma tatuagem, uma paulada só no valor de 600. Então, Felipe, entra em contato comigo. Agora vamos para o próximo assunto do vídeo, que é sobre dúvidas de tatuagem, que algumas pessoas me perguntaram, no meu Facebook só duas pessoas, então vamos começar. A Thaís Regina me perguntou como funciona a tatuagem colorida em pele negra. Existem cores que não pegam ou não pegam? Fica tudo preto? Então vamos responder uma por uma. Então, existem cores que não pegam, infelizmente, porque as próprias tintas não são feitas para tatuar pessoas negras. Mas é óbvio que os tatuadores inventam N desculpas, porque é uma mistura de racismo embutido com preguiça, falta de estudo, para não tatuar pessoas negras. Você pode fazer um bom trabalho em Black Work, você pode fazer um bom trabalho sombreado, mas se essa pessoa não for muito retinta, tipo a minha tonalidade de pele, um azul, vermelho, rosa, amarelo, pega super tranquilo. E fica tudo preto se a pessoa afundar muito traço, muito agulha e estourar, porque daí a tinta vai cair na camada de gordura da pele e ela vai espalhar. Então vai ficar aquele aspecto com um traço grosso, meio falhado e tal. Uma técnica para não ficar cinza, nem com aquele aspecto de tatuagem velha, quando você vai fazer o contorno, é colocar uma gotinha de roxo ou de vermelho misturado no preto. A Scarlett perguntou, existe algo que diminua a dor, um produto ou técnica para deixar a pele dormente? Existe um produto, pomadas, tem, aquela que eu mais conheço é a Lidocaína. Não gosto de utilizar, não utilizo nos meus clientes, primeiramente porque o lema do meu estúdio é a dor, é a oferenda para se merecer as marcas escolhidas. Então tiraria todo sentido se eu usasse alguma pomada anestésica. Eu também não gosto porque é contra a lei da Anvisa, pomada anestésica ela enrijece a pele e dificulta a penetração de tinta. Então geralmente isso também faz com que depois que a tatuagem cicatriz ela fique com o aspecto de que já tem anos, que já está gasta. Não gosto por isso. E técnica, tem técnica de você não escorar tanto na pessoa, né? Às vezes a gente tem que apoiar no corpo da pessoa, mas tem tatuador que força um pouco a barra, que escora mesmo, que afunda e a pessoa já está ali sentindo dor. Aí você ainda vai soltar o teu peso em cima dela, é foda. Mas pra deixar a pele dormente pomadas e não aconselho, amiga, se você quer fazer uma tatuagem, gente, aguente a dor porque não é massagem, tá? A Valkyria do grupo das pretas lá me perguntou se tatuagem pele negra fica com aspecto de relevo. Então, voltando à primeira pergunta, fica com aspecto de relevo se a pessoa não tiver técnica, porque a gente sabe que pessoas negras têm uma tendência maior a ter queloide. Pra quem não sabe, queloide é quando você faz um machucado, enralado e cresce uma pele por cima ou a pessoa tem uma dificuldade na cicatrização também. Então, se o seu favor não afundar muito a agulha em você, vai ser tranquilo. Eu tenho queloides nas minhas tatuagens por esse motivo, porque as pessoas que me tatuaram não tinham conhecimento. E as que eu mesma fiz em mim, eu notei a diferença. Todas elas são lisas, todas elas não tem relevo nenhum, o preto não desbotou, não ficou cinza, não aconteceu nada. Porque sim, amores, eu testei as técnicas que eu utilizo nos meus clientes em mim mesma. Então, pra eu falar que eu entendo um pouco de tatuagem pele negra, eu fiz eu mesma de cobalho. E a Aline Sanches, que é Body Piercing, me perguntou como é ser mulher negra e trabalhar no meio da tatuagem e modificação corporal. Trampo com o Body Piercing, sinto muito... Meu, ser mulher negra, eu acho que em qualquer área dominada por homens, majoritariamente por homens brancos, é você remar contra a maré 4, 5, 10, 15 milhões de vezes, assim. Porque as pessoas vão pôr em dúvida a sua competência e até acrescentando, como você disse, que as pessoas têm receio de furar, colocar um piercing com você, os meus trabalhos, as minhas tatuagens, até hoje tem gente que pergunta se sou eu realmente que faço aqueles trabalhos. Principalmente trabalhos grandes, trabalhos com muito detalhe, trabalhos coloridos em peles negras. As pessoas não botam fé que é feito por mim. Então sim, é uma barra, mas é uma alegria, é uma satisfação muito grande quando uma pessoa negra vem no meu estúdio e não só para o meu trabalho, mas por uma questão de identidade e ela sai daqui do jeito que ela queria quando outros tatuadores disseram para essa pessoa que isso seria impossível. E é foda, meu, as pessoas colocam em dúvida a sua competência, sim, por eu ser mulher também, né? Quando eu comecei, as pessoas achavam que o tatuador era o meu esposo e quando ele falava que era eu, a pessoa já inventava mil desculpas para desmarcar. E a Thais Regina também perguntou sobre o orçamento. Então, o orçamento é legal você mandar uma referência, você explicar o local que você quer, o lado que você quer, se você quer no interno, no externo. E o tamanho, gente, por favor, para qualquer tatuador, me manda o tamanho em centímetros, pelo amor de Deus. Porque você falar que você quer uma tatuagem pequena, uma tatuagem média, uma tatuagem grande, meu, isso é relativo. Porque tem gente que a tatuagem de 10 centímetros é pequena, tem gente que uma tatuagem de 10 centímetros é grande, entendeu? Para mim, uma tatuagem de 10 centímetros é média. Então, mede uma reguinha, fita métrica. Sobre referência e cor, explica a especificidade da sua pele. Se você for idoso, também é legal. Se você tem algum problema, se você já passou por alguma cirurgia, tem alguma cicatriz. Se aconteceu qualquer coisa que alterou o seu sistema imunológico, você tem que levar isso também ao conhecimento do tatuador. E seja preciso na data e no horário. Não fica mandando zilhões de desenhos para acabar fazendo só um ou para fazer nenhum. Ou mandando um monte de referência, tipo, para o tatuador fazer um Frankenstein, para você pegar parte desse desenho, parte daquele, parte do outro. Gente, isso desgasta muito a gente, faz a gente perder tempo, a gente perde criatividade, porque a gente não consegue criar em cima de um monte de coisa que a pessoa manda. Eu mesma prefiro que a pessoa me conte o que ela quer, me conte um pouco sobre ela. Às vezes me manda um pedaço de música, ou fala simplesmente a figura que quer e como quer. Gosto que manda por áudio, não gosto de mensagem por mim. Pode mandar áudio de três minutos no WhatsApp, vem no meu estúdio, fica duas, três horas aqui conversando comigo para eu poder rascunhar a ideia. Então assim, orçamentos são vários tipos. E agora acrescentando essa resposta, porque muita gente já me pergunta também, como que é o sistema de cobrança? Isso varia de tatuador para tatuador. Eu cobro o valor mínimo de R$60,00 para a NAMI, tatuagens pequenas. E sessões de tatuagem grande, o mínimo da sessão é R$200,00, pelo menos três horas de sessão. Claro que só mulheres que aguentam esse tempo, né? Homens, eu sinto muito, mas vocês não aguentam nada. E o que é um flash day também? Já muita gente me perguntou isso. Eu postei até umas promoções de flash e muita gente me perguntou o que era um flash. O flash day, na verdade, ele surgiu nos Estados Unidos. Acredito eu, né? Me corrigiu se eu estiver errada, mas até onde eu sei que surgiu nos Estados Unidos. Porque os estúdios, eles tinham pequenos desenhos nas paredes. Era meio que uma coisa em série. As pessoas iam lá, escolher o desenho na paredinha e tatuavam. O flash day agora é um dia que os tatuadores disponibilizam trabalhos por um preço mais acessível. E os desenhos ficam separados da gente. A gente faz um mural cada um. A pessoa vai lá, escolhe o desenho e vai até o tatuador que fez aquele desenho. E provavelmente é assim, é um dia que é feito para tatuagens mais rápidas e tal. Então, isso é um flash day. Tem gente que faz flash day com vários tatuadores. Tem tatuador que faz flash day do seu estúdio. Tem, eu já participei dos dois. Às vezes a gente tem que pagar pelo espaço, às vezes não. Então, assim, varia. Mas é um dia para você estar...